Até o final deste vídeo, você vai ver uma lista surpreendente de atores e atrizes que são parentes na vida real e você não sabia. Já deixe seu gostei, se inscreva no canal e comente aqui embaixo se você sabia ou não que eles eram parentes. Nós começamos falando da conhecida atriz, Agatha Moreira, que é prima da também atriz, Samara Felipo. A próxima da nossa lista é a consagrada, Renata Sorra. Renata, é tia da atriz Débora Evelyn. Ator Marcelo Faria. Ele é primo da também atriz, Ingrid Guimarães. Irene Ravache. Ela é a avó do ator Cadule Bonatti. O saudoso ator, Luiz Gustavo. É tio do também ator Cássio Gabos Mendes. Estepan Nersessian. É tio do também ator, Pedro Nersessian. Atriz Alice Braga. É sobrinha da conhecida atriz, Sônia Braga. São primos, os atores Thaís Araújo. E Marcelo Melo Júnior. Lucinha Lins. É mãe de Cláudio Lins. Fruto do relacionamento com o cantor e compositor Ivan Lins. Veterana atriz Helena Xavier. Ela é tia da também atriz Juliana Xavier. Consagradas atrizes Leandra Leal e Ângela Leal. Elas são mãe e filha. O ator Chico Teixeira que esteve em Pantanal. É irmão da também atriz Isabel Teixeira. Ator e cantor brasileiro, Almir Sater. Ele é pai do também ator, Gabriel Sater. Guilherme Bouri. E Fiuk. Os dois são primos. Atriz Regina Braga. Ela é mãe do conhecido ator, Gabriel Braga Nunes. Atriz, Lívia Aragão. É filha do queridíssimo ator e humorista Renato Aragão. Antes de continuarmos o vídeo, inscreva-se no canal, e comente aqui embaixo de qual estado você é. E qual deles você já sabia ou imaginava que eram parentes. A consagrada atriz Vanessa Gerbelli. É sobrinha da saudosa atriz Noemi Gerbelli. Débora Evelyn e Carlos Evelyn. Eles são irmãos. Ator e roteirista aposentado Everton de Castro. É pai da também atriz Talita Castro. Ator, Daniel Blanco. Ele é irmão da também atriz, Lua Blanco. A atriz Agnes Brichita. É filha do também ator, Vladimir Brichita. Felipe Camargo. O artista, é primo do também ator Jorge Pontual. Lara Tremolhox. É filha do também ator, Thierry Tremolhox. O ator Júlio Andrade. É irmão do ator e cantor brasileiro, Ravel Andrade. Consagrada atriz Beth Faria. Ela é mãe da também atriz Alexandra Marzo. Fruto do seu relacionamento com o saudoso ator Cláudio Marzo. São irmãos, os atores, Felipe Simas, Rodrigo Simas e Bruno Gissoni. Ator e diretor brasileiro, Miguel Falabella. Ele é primo da consagrada atriz, Malu Mader. Ator Marcos Palmeira. É primo da conhecida atriz, Maria Maia. Flávio Silvino. É filho do saudoso ator e comediante, Paulo Silvino. Gabriel Gracindo. Ele é filho do também ator, Gracindo Júnior. Consagrada atriz, Cristiane Torlone. Ela é mãe do também ator, Leonardo Carvalho. A premiada atriz brasileira, Virginia Cavendish. É mãe da também atriz, Luísa Reis. Veterano ator, Antônio Fagundes. Ele é pai do ator, Bruno Fagundes. Jonas Bloch. É pai da atriz, Débora Bloch. Atriz, Débora Duarte. Ela é mãe da conhecida atriz, Paloma Duarte. A atriz, Ana Clara Winter. É filha do também ator, Marcos Winter. O próximo é o saudoso ator, Caio Junqueira. Irmão do também ator, Jonas Torres. Consagrada atriz, Cissa Guimarães. É mãe do também ator, João Velho. Veterano ator, Lima Duarte. É avô, da queridíssima atriz, Paloma Duarte. Ator e diretor brasileiro, Miguel Falabella. Primo da também atriz, Débora Falabella. Conhecida atriz, Patrícia Pilar. É prima da cantora e atriz brasileira, Preta Gil. Rick Tavares. Ele é irmão da também atriz, Juliana Xavier. Ator, Jean Fercondini. Irmão do também ator, Max Fercondini. Guilherme Bouri. É sobrinho do famoso cantor e também ator, Fábio Júnior. O ator e diretor brasileiro, Reginaldo Faria. É tio da conhecida atriz, Ingrid Guimarães. Por favor, deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Assista ao próximo vídeo, que está aparecendo na sua tela. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.